Quero convidar você para participar da primeira Semana DevOps, que vai acontecer do dia 23 ao dia 27. É 100% online e 100% gratuito. Para se inscrever, basta acessar www.semanadevops.com.br ou você acessa a nossa fanpage no Facebook Semana DevOps e faz a inscrição. Para fazer a inscrição é muito simples, você não vai gastar nem 5 minutos. É sério. Você vai colocar o seu nome, o seu e-mail e a partir desse momento você já está inscrito na primeira Semana DevOps, que vai acontecer do dia 23 ao dia 27. Vai falar assunto sobre cultura DevOps, sobre linguagem de programação, deploy contínuo, integração contínua, entrega de infraestrutura ágil e um bate-papo muito bacana no último dia para a gente discutir e tirar algumas dúvidas de vocês. A gente já tem quase 2 mil inscritos. 2 mil inscritos. 2 mil inscritos. 2 mil inscritos. Todo mundo está falando sobre Semana DevOps. Nas redes sociais, no Telegram, os grupos de DevOps, de Docker, está todo mundo falando sobre esse evento. Não perca a oportunidade de entender toda essa história do DevOps, de onde surgiu, quais problemas isso resolve no mundo real. Um dos principais pontos legais dessa Semana DevOps que vai acontecer é que eu e o Jefferson, a gente vai estar falando sobre DevOps no mundo real. Problemas que o DevOps resolve no mundo real, no dia a dia. O que as empresas esperam na hora de contratar você para fazer parte de times de mudança de cultura, introdução a novas tecnologias, deploy ágil, infraestrutura ágil, automação de infraestrutura, automação de entrega de software. É um conteúdo 100% prático. Então faz a sua inscrição, www.semanadevops.com.br Siga as novidades no Semana DevOps, a fanpage que está rolando no Facebook. Partilha, dá like, bota um coraçãozinho, faz o que você quiser e manda para a galera que você conhece, que curte sobre tecnologia, que gosta de falar sobre DevOps. A galera tem um monte de dúvidas sobre DevOps e a gente vai fazer um vídeo no dia 23 para abrir a semana. Que eu garanto para você, em 10 minutos você vai entender o que é esse tal do DevOps. Porque tem DevOps falando em um monte de lugar. A galera está falando de DevOps em vários lugares. Só que é muito DevOps by the book. E é muito DevOps na teoria. Na prática, a coisa é bem diferente. E a gente vai mostrar que a experiência que a gente tem trabalhando com times, com cultura DevOps, com tecnologias DevOps, a gente vai mostrar para vocês na prática o dia a dia de times de alta performance que trabalham com DevOps e o que o mercado espera, o que o mercado quer desses profissionais. Você deve ter ouvido falar várias vezes de DevOps. Mas você conseguiria explicar para alguém qual o significado da palavra DevOps? A gente sabe que ela significa Dev mais Ops. Mas na prática, o que isso significa? A gente vai ver o significado da palavra DevOps, da cultura DevOps, na prática. Como a gente usa isso no dia a dia? Como a gente já usou isso em outras empresas? Vamos falar muito sobre tecnologia. Vamos escrever muito código nesses 5 dias. E acessa também o codeops.com.br para você entender um pouco da história minha, do Jefferson. Lá tem o link do nosso LinkedIn para você entender a nossa carreira. A gente tem uma grande bagagem, uma grande experiência em times de tecnologia que a gente já trabalhou, na indústria, no varejo, agora a gente está atuando num grande projeto de automação e DevOps numa instituição financeira multinacional. Então não é DevOps, blá, 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 como a gente ouve falar e ler livros sobre The Phoenix Projects, Handbook DevOps e tudo mais. Não, é DevOps na prática. Os desafios que a gente enfrenta no dia a dia, tecnologias que a gente já usou, tecnologias que a gente usa para resolver problemas reais. Obrigado. 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 Obrigado.